Toda mulher, toda mulher, toda mulher Estamos de volta com Toda Mulher No programa de hoje estamos falando sobre a inserção de mulheres na carreira militar A gente falou um pouquinho, antes de encerrar o primeiro bloco, você comentou um pouco sobre preconceito E deputado, quando a lei foi aprovada, o senhor fez uma postagem numa rede social Comemorando essa aprovação da lei, a sanção da lei E recebeu alguns comentários ruins, machistas, com relação à inserção das mulheres na carreira militar Como é que o senhor absorveu esses comentários? Na verdade, infelizmente, parte da sociedade não está preparada para dividir as tarefas E eu não tenho dúvida nenhuma, as mulheres estão aptas a não só estarem na polícia militar Como está na política, governando prefeituras, estados E a gente tem que, pelo contrário, é porque a gente anda, vive uma onda conservadora Onde, infelizmente, os preconceitos estão por aí Mas eu não tenho dúvida, é muito meritória, a gente tem que dar chance A elas que, inclusive, tiveram notas, de novo, superior aos homens Então, nada mais justo, e essa coisa do preconceito, a gente tem que andar, olhar para frente Porque a sociedade anda de uma forma mais conservadora, infelizmente E vocês? Como é que vocês viram esses comentários? Vocês leram, né? Chegaram a ler esses comentários na rede social? Eu vi alguns, cheguei até a comentar, mas por fim eu decidi não falar mais nada Porque não tem jeito E, na verdade, foram preconceitos até de outras mulheres Que vimos E algumas das nossas amigas, né? Porque nós somos duas aqui, mas estamos representando de 214 meninas aprovadas Em todas as etapas E houve até um comentário de algumas delas que ficaram bastante chateadas Ficaram tristes E nós colocamos, isso a gente vai enfrentar até mais lá na frente Quando entrarmos também, estivermos já lá dentro Infelizmente, existe isso E, Roberta, você está preparada para enfrentar isso também dentro da corporação? Então, esse preconceito vem de muitos anos, né? A mulher demorou muito para conseguir ocupar uma parte, né? Dos lugares, dos trabalhos, né? Demorou para votar Demorou para conseguir ocupar o seu lugar, né? Mas, nós estamos tentando Cada tempo a gente está tentando melhorar essa situação E seria interessante Através dessa lei a gente conseguir levar para as instituições A ideia de que deveria ser avaliado Não por gênero E sim pela capacidade da pessoa, né? Mas, infelizmente, eles avaliam as mulheres Só pelo fato de ser mulher Mas, todos nós estamos aptos, né? A qualquer tipo de situação O senhor comentou algumas vezes aqui já Que elas, as mulheres Muitas mulheres tiveram uma pontuação até maior do que a dos homens, né? O último homem que entrou nesse concurso de 2014 Ele teve uma pontuação de 25 Foram 25 pontos Vocês fizeram quantos pontos? Eu fiz 29 Eu fiz 30 Fiz 30 Então Essa coisa do gênero A gente tem que avançar A sociedade está avançando Isso, é histórico Essa coisa O Brasil vive um momento difícil Uma guerra virtual Mas, a gente tem que dar valor às mulheres Sem dúvida nenhuma As mulheres estão aptas, como eu falei É fundamental Para que a gente possa ter os direitos iguais As mesmas oportunidades Para que a sociedade possa avançar Nesse concurso especificamente da PM de 2014 Foram 6 mil vagas 5.400 vagas para os homens E 600 vagas para as mulheres Apenas 10%, né? Como vocês já comentaram É uma lei, né? Que determina esse percentual Mas será que É percentual mínimo Mas acaba sendo cumprido de fato Só o mínimo Será que isso é suficiente? Será que não está na hora de repensar essa lei E ampliar de fato Para uma proporção mais igualitária Entre homens e mulheres na carreira militar? Mais paritária Eu não tenho dúvida E a gente vai ampliar aqui Essa possibilidade E, de novo O mais importante agora É que o governador Tem compromisso de chamá-las Tem um cronograma Que já está Que já foi encaminhado À Assembleia Pela Casa Civil Eu acho que até o final do ano Vamos chamar todos os concursados Aprovados São 214 mulheres Que já fizeram todas As etapas E podendo ainda Alcançar mais 300 Então O Estado precisa Desse investimento Precisa De ter Mais policiais Lá nas ruas Ele precisa fazer Com que o Estado Possa melhorar A questão da segurança pública E nada mais justo Que dar oportunidade Para todos os aprovados Do concurso A Polícia Militar E Civil e Bombeiro Para que a gente possa ter Essas pessoas Trabalhando Então A gente espera até dezembro Chamarmos em torno de 3.200 Novos policiais Femininos E masculinos Na carreira militar A gente tem vários setores Tem o setor administrativo Você também pode ir para a rua E muitas pessoas Acabam achando Que as mulheres Vão fazer só aquele Serviço administrativo E não vão para Para a frente Do combate Como é que vocês Vêem essa questão também? Assim Eu estou preparada Para qualquer situação Estávamos até conversando Que não tem essa De ser somente administrativo Não Porque na verdade Quando a gente decide Fazer o concurso Da polícia A gente tem que pensar Que realmente existe o perigo Não podemos entrar Com a ilusão De que nada vai acontecer E realmente É um perigo Mas assim Eu Como eu me identifico Com essa área Da segurança Para mim já virou Algo normal E algo que eu quero muito Algo que eu sonho Entendeu? Então Devido ao perigo Para mim Não tem problema E qualquer área Para mim Será maravilhoso Você Roberta? É como nós falamos antes Esse preconceito É histórico A mulher Ela já passa Por esse preconceito Em qualquer lugar Não só na polícia militar Como em qualquer Cargo De qualquer setor De qualquer trabalho Entendeu? Então é só Nós mostrarmos Para que nós Estamos lá Tentar Servir da melhor maneira Possível E estar apta Para qualquer situação Quando a sua lei Foi aprovada As deputadas mulheres Falaram muito Sobre a importância Das mulheres Na carreira militar Da sensibilidade Que essas mulheres Podem trazer Para o serviço Também, né deputado? O senhor também Acredita nisso? Eu tenho certeza disso E quem tem que ficar Preocupado Não são elas não São quem não Andar na linha São os bandidos aí Então Elas são de parabéns E a gente tem que Torcer para que o Estado Possa chamá-las Ponto antes Para que a gente possa Ter mais Efetivo nas ruas Essa lei só veio Para beneficiar Tanto para o Estado Que não vai precisar Abrir novos concursos No momento, né? Como para as excedentes Que vão conseguir, né? Entrar e tomar De tomar o seu lugar, né? Nesse concurso público Como também Para os policiais Que já estão na ativa, né? E para a população Que vai ter mais efetivo Nas ruas Trabalhando Em prol da sociedade Da segurança, né? É importante falar Da questão do efetivo Porque muito se fala Que a gente tem um efetivo Menor do que o necessário Não é, deputado? Isso aí E com o advento Das UPPs Nós tivemos Um grande número De policiais Que estiveram Que estão ainda Nas UPPs E precisamos Trazer esses policiais Para as ruas Há o exemplo Nós na Baixa da Fluminense Temos Um policial Para 2 mil Habitantes Na Zona Sul No Leblon É um policial Para 150 habitantes Então a gente tem também Conversado muito Com o governador Para que a gente possa Direcionar esses efetivos Que estão sendo Chamados agora Para concurso Interno, logicamente Porque eles já passaram No concurso Propriamente dito Para que a gente possa direcionar Um número Significativo desses policiais Para a Baixa da Fluminense Nesse concurso Foram Quantas mulheres Entraram de fato Já nesse concurso E quantas vagas Ainda tem Em disponibilidade 300 já estão Trabalhando Já concluíram o curso Algumas estão Até lá dentro Ainda se formando E 300 aguardando Ser chamada E quantas ainda Podem ser chamadas Além dessas 300 Somos nós 214 214 Você tinha comentado Que tinha mais ou menos 1400 vagas Isso é porque assim Como você havia dito Total foram 5.400 vagas Para homens Mas os homens Não conseguiram Preencher esse total De vagas Então ficou Restando 1.400 E no caso Nos chamando Não iria chegar Nem preencher Esses 1.400 E seria até um desperdício Também não nos convocar Porque o Estado Gastou com o exame médico Em todas as etapas Houve um gasto Deputado Então tem essa parceria Agora da LERJ A LERJ está ajudando O Estado a se recompor Também A trazer mais esse efetivo Feminino Para o nosso Estado Tem alguma outra iniciativa Também que vá Nesse sentido Também com relação As mulheres Deputado Em relação A área de segurança Nós estamos Conversando com O secretário Da Polícia Militar E nós É o nosso desejo Equiparmos também A corporação Também conversei Com o secretário Da Polícia Civil Tem alguns gargalos Nós já Contribuímos Com 214 Papiloscopistas A maioria Também mulheres E agora nós estamos À disposição Para que a gente possa Ajudá-los A terminar Alguns IML Aquele Instituto Médico Legal Para que a gente possa Dar um Atendimento digno As famílias Que quando perdem Seus entes queridos Em alguns casos Tem o equipamento pronto Faltando pouca coisa Para equipamentos Por exemplo Para equipar Esses IML Em todo o estado Do Rio de Janeiro Então a Assembleia Está disposta Está com a disposição De ajudar Nesse término Das obras Do equipamento E também Em relação A Polícia Militar Em relação Aos blindados Tem Segundo o secretário Da ordem De 30 blindados Um blindado Como o caveirão Mas com tecnologia Nacional Bem mais em conta Então a Assembleia Já deixou à disposição Para que a gente possa Também fazer Esses investimentos Para a área de segurança Importante que o senhor Citou o IML Porque o IML Faz um atendimento Muito importante Para as mulheres Que sofrem violência Algum tipo de violência Doméstica Violência sexual E muitas vezes Existe aí uma preferência Pelo atendimento Com as mulheres também De ser um atendimento Feito por mulheres Então é sempre importante A gente destacar Que essa sensibilidade Das mulheres Ela também tem que ser Muito valorizada Nesses setores Né deputado É verdade A Assembleia Tem lutado aqui Para que a gente possa Ter um número De efetivo mínimo Em alguns postos Esse é o exemplo Do Instituto Médico Legal Para que a gente possa Fazer esses exames Tendo a mulher Capacitada Nesse caso específico Para o atendimento Da própria mulher Então é fundamental Porque muitas vezes A mulher tem vergonha De prestar esses exames E tendo o efetivo De mulheres Nesses casos A gente acha Que melhora E a gente precisa avançar Porque essa questão Do IML É fundamental Para que a gente possa Dar dignidade A muitas famílias No estado do Rio de Janeiro Tá ótimo, gente Muito obrigada Pela participação de vocês No programa Toda Mulher De hoje Foi um prazer O Toda Mulher Fica por aqui Se você quiser rever Esse programa Acesse o site alerje.rj.gov.br TV Alerje O canal do Povo Fluminense Nós estamos ligadas Queremos ser respeitadas Juntas somos mais fortes Juntas somos melhores Ouçam a nossa voz É bom saber Que não estamos sós Podemos ser o que quiser Toda Mulher Toda Mulher